Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar como você encontrar gratuitamente várias licitações e descobrir também o seu nicho de mercado, se você ainda não participou de licitações, não vende para o governo, lembrando que esse vídeo é tanto para você que tem já uma empresa, que é empresário, quanto você que não tem empresa, que está buscando recolocação no mercado para ser analista de licitações, assistente de licitações, ou autônomo que vai representar licitações, vai representar empresas participando de licitações para aquelas empresas que têm medo, não querem entrar por algum motivo, você pode oferecer esse tipo de serviço, seja como funcionário daquela empresa, como analista ou não, ou como autônomo, perfeito? Então vamos lá, olha só, no vídeo agora a gente vai ver vários lugares onde você vai buscar os digitais gratuitamente, você não tem que pagar nada, vou te indicar aqui vários sites, vou te dar também algumas orientações importantes para você que ainda não está no mercado, quais são os nichos de mercado que você pode entrar, algumas dicas aí importantíssimas para você já ir pensando e já aplicar imediatamente, tá? Esse vídeo aqui traz o conteúdo de aplicação imediata, então vamos lá. O primeiro site que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, painel de compras.economia.gov.br, por que eu quero mostrar isso? Esse painel aqui, ele traz, olha só, a gente consegue visualizar aqui o plano anual de contratações, isso significa que você que ainda tem alguma dúvida, você consegue aqui verificar qual é a programação que os órgãos e entidades públicas pretendem comprar ou contratar para o exercício financeiro, esse plano aqui os órgãos eles fazem com um ano de antecedência, então na medida do possível eles já vão planejando tudo que eles precisam contratar para o ano seguinte, então você tem aqui esse plano anual que já abre muito a nossa mente, já dá uma visão, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, a gente tem também os processos de compra, então a gente consegue acessar os editais das licitações, a gente consegue ver aquelas licitações que já foram homologadas, o que é isso, Flávia? Já teve um vencedor e a gente consegue ver qual é o valor que foi homologado, quanto aquele fornecedor vai ganhar para fazer aquele serviço, para entregar aquele produto. executor, execução financeira, a gente consegue monitorar o passo a passo da execução de empenho, do pagamento para os órgãos públicos, tudo bem transparente mesmo, os contratos, a gente consegue verificar quais são os contratos que são vigentes, encerrados, e atas de registro de preços, que é uma sistemática mais avançada, sistema de registro de preços, onde a gente consegue alavancar muito as nossas vendas, muitas vezes, com uma única licitação, a gente consegue, às vezes, o faturamento de um ano de empresa, é bem interessante mesmo. Então, eu vou entrar aqui, só para vocês entenderem como é que funciona, olha só, então aqui é o plano anual de contratações. Olha quantos itens planejados para contratação, e presta atenção, isso aqui não é do Brasil inteiro, não, aqui é do governo federal, então a gente tem também todos os estados, todos os municípios, poder também, que a gente fala que aqui é o poder executivo, mas a gente tem também o poder legislativo e judiciário, e dentro dessa organização toda, a gente tem milhares de órgãos, não é o caso aqui agora, mas quem sabe, quem já teve acesso, quem já foi meu aluno, já teve acesso à rota do direito administrativo, totalmente traduzida, sabe qual que é a estrutura dessa administração pública, a gente tem a administração pública direta federal, lá dentro a gente tem a administração direta e indireta, e estados e municípios seguem a mesma rotina, ou seja, são milhares, milhares, milhares de órgãos em todo o Brasil que podem ser substituídos, então aqui é só uma pincelada, é só uma parcela de itens que a gente está vendo aqui, não são todas as licitações do Brasil, vou te dar dicas aí, onde você busca também outras licitações, então olha só aqui, só para você ter uma ideia dos itens, a administração compra de tudo, e quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo, qualquer coisa que seja alícita, claro, você não vai vender cocaína, mas qualquer coisa que seja alícita, que você pense em vender, que tem de repente uma empresa de um amigo seu, de um colega seu, vocês conseguem se planejar e entrar nessas licitações, então olha só, conexão hidráulica, livros, cabo elétrico, corante, cola, caneta, vou descer aqui o tamanho, né, isso aqui é só por cima mesmo, bucha, válvula, panela, reator, sabão em pó, placa, remédios, né, olha só, tá, todos aqui você pode dar uma olhada depois com calma, não vou ficar lendo aqui porque não tem sentido, do sapato de segurança, cabo telefônico, dos milhares, milhares e milhares de itens que a administração pública precisa comprar, tá, e ela realmente compra de tudo, de tudo, aqui são produtos, mas também todo tipo de serviço que você possa imaginar, serviço de manutenção, serviço de reparação, serviço preventivo, tudo, então aqui são os itens que ela está planejando comprar, aqui nos processos de compras a gente tem acesso, olha lá, valor estimado dos processos de compras que foram divulgados, olha esse número aqui, não preciso nem falar mais nada, né, isso é só uma parcela, é uma parcela do governo federal, das compras, das contratações, tá, então realmente, se você ainda não participa de licitações, se você não vende para o governo, você está fora do maior mercado que existe no Brasil, né, por exemplo, muitas empresas procuram analistas de licitações e não encontram, encontram, ó, não encontram pessoas capacitadas para participarem da licitação, então realmente é um mercado carente, é um mercado que vale muito a pena, é um mercado que nem 10% das empresas não estão, então é um mercado que, se você não está ainda dentro desse mercado, você está perdendo, tá, então você é uma empresa, tem uma empresa ou trabalha numa empresa, sua empresa não está, está perdendo, e você, de repente, está buscando recolocação no mercado, quer ser analista de licitações, é um mercado super carente, tá, é um mercado que as empresas procuram profissionais e não impulsam profissionais capacitados para exercer essa função de analista, júnior, analista sênior, gerente de licitações, para participar mesmo da licitação, vender para o governo, tá, então aqui é só para você ter uma ideia, processos que já foram homologados também, tá, a gente tem acesso aqui, essa pincelada, digamos assim, olha aqui os valores, né, olha só, micro e pequenas empresas tem licitações exclusivas para ela, tá, então é um mercado extraordinário mesmo. Bom, então aqui para você ter uma ideia do mercado, para dar uma olhadinha em quanto que o órgão paga, agora eu vou te mostrar também mais um site que vai te dar uma ideia de valores, depois eu vou efetivamente te mostrar onde que você vai encontrar os editais, tá, então deixa eu só te mostrar mais uma oportunidade aqui, ó, esse site aqui, ó, painel de preços, eu te mostrei o painel de compras, agora o painel de preços é outro site, por que que eu quero te mostrar isso aqui, ó, paineldepreço.planejamento.gov.br para você ter ideia, vou colocar aqui para cá, para não atrapalhar, quando você entrar nesse site, você pode procurar por materiais ou serviços, professora, para que que serve esse site aqui? Esse site é o site onde o governo federal obrigatoriamente, tá, os órgãos federais obrigatoriamente, e também estados e municípios podem utilizar para fazerem as suas pesquisas de preço, Então, o que que é isso? São valores de licitações que existiram, que foram homologados, quer dizer, teve um vencedor, deu certo a licitação, e aqui a gente encontra qual foi o valor que o órgão pagou, vai pagar por aquele serviço, por aquele produto, então aqui você consegue ter, ó, uma ideia, tá, dos serviços, que você consegue usar esses filtros, isso aqui é aberto, você pode usar, qualquer um pode usar, então, olha só, por exemplo, serviço de dinharia, assistência médica, tá, prestação de serviço, manutenção, fornecimento, transporte, então aqui a gente tem restauração, alvenaria, corretagem, instalações, todo tipo de oncologia, todo tipo de radiodifusão, tá, tráfego de dados, monitoramento, todos os tipos e nichos de serviços que os órgãos costumam contratar, tá, você vai encontrar aqui, você vai encontrar os valores que são gastos, aí por compra, por serviço, valores extraordinários, valores realmente altos, tá, e aqui, então, eu entrei em serviço, mas eu poderia também entrar em materiais, tá, e aí eu tenho uma ideia aqui dos valores que a administração pública paga por cada tipo de material, né, então, lá, livros, vacinas, carne bovina, né, animais, é, tudo, tá, máquina de lavar, chocolate em pó, medicamentos, tá, sabonete, fechadura, tudo aqui que você pode imaginar, você vai encontrar aqui, pode ter certeza, tá, tudo que você pensar e vender, você pensa e vender um dia, você encontra aqui, então, caneta estereográfica, calco, fita adesiva, cola, tudo aí, tá, pessoal? Então, aqui, pra você ter uma ideia, pra abrir a sua mente, quanto é o valor, tem dúvida, quanto que a administração costuma pagar, entra no painel de preço, faz uma pesquisa rapidinha aqui, se consegue chegar nesses valores, e visto isso, agora vamos pro que interessa, vou te mostrar como que você acha editar esse formato totalmente gratuita. Flávia, o que é um edital? Ó, o edital é, imagina o seguinte, é o caderno que traz todas as regras daquela competição, a licitação é uma competição, que vai chegar lá, terão outros licitantes que vão competir, porque todo mundo quer ganhar aquele contrato, tá, e aí vai vencer o melhor, não é só quem tem menor preço, eu falo melhor, por que o melhor? Porque não basta você ter o menor preço, você tem o conhecimento completo, da sua rota, a sua rota é você saber montar seus documentos, suas propostas de forma impecável, e tendo conhecimento da rota do seu comprador, o que ele pode, o que ele não pode fazer, gente, você consegue afastar a licitante, você consegue corrigir erro, você consegue fazer uma impugnação, um recurso vencedor, né, e só nisso a gente realmente afasta a licitante, por exemplo, se você não conhece a rota do comprador, você não sabe que o comprador, ou órgão público, na hora da licitação, ele tem que consultar alguns cadastros de penalidade, e daí ele não consulta, de repente está concorrendo com você lá um licitante, que está penalizado, que não podia estar participando da licitação, e ele até ganha, porque o pregoeiro errou, não consultou o cadastro de penalidade, e você acha que está tudo bem, você acha que tudo deu certo, só que não está, então quando você conhece a rota do comprador, você aprende a identificar pontos cegos, que vão afastar os seus licitantes, você consegue achar os pontos cegos no edital, você consegue achar os pontos cegos, os erros, no julgamento do pregoeiro, no julgamento da comissão, que é quem está lá, a pessoa que está julgando aquela licitação, e você consegue achar os erros nos documentos dos licitantes, dos seus concorrentes, para afastá-los daquela licitação, isso é muito importante, é isso que faz a diferença entre você ficar participando de licitação de qualquer jeito, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo muita licitação, ou participando de uma forma ativa, ativa, conhecendo a sua rota e conhecendo a rota do comprador, para identificar todos esses erros, que com certeza vão afastar muitos dos seus concorrentes, para deixar a pista limpa lá para você, e afastar de uma forma legal, para ficar honesta, íntegra, sem maracutaia. Então, vamos aqui para o primeiro site, onde você vai encontrar as licitações, entra aqui, comprasgovernamentais.gov.br, esse é o site oficial do governo federal. Professora, quem é que usa esse site? Gente, esse site que é otimizado, obrigatoriamente pelo governo federal, são todas as compras, não sei se vocês já ouviram falar em empregão eletrônico, que é uma licitação que acontece eletronicamente, você participa aí da sua casa, nossa, é super tranquilo, você sabendo efetivamente participar da forma certa, você participa da sua casa, no conforto da sua casa, e essa licitação, então, o empregão eletrônico, todos os empregões eletrônicos do governo federal, eles são realizados aqui, e estados, municípios, outros órgãos podem usá-los, compras governamentais, de forma totalmente gratuita. Então, você vai encontrar não só a licitação do governo federal, você vai encontrar muitas licitações até na sua cidade aqui, tá? Onde que eu vou para encontrar a licitação? Então, tem duas formas que eu vou te ensinar. A primeira, mais simples aqui, só para a gente ver as licitações de hoje. Hoje, hoje, estou gravando um vídeo aqui, licitações do dia, vamos ver. Então, aqui, olha, só hoje, só hoje, eu tenho 165 novas licitações, tá? Então, aquisição de insumos para produzir álcool em gel, aquisição de materiais dos hospitalares, aquisição de materiais e reagentes para realização de exame, claro, a gente está em alta, né, com o coronavírus, a gente está em alta com essa medicação, esses itens necessários, fornecimento de medicamento, aquisição de material de consumo, tá? Então, não é só itens para atender situação de coronavírus, não. A administração, ela não para de comprar, ela não tem como parar, ela tem que continuar, não pode simplesmente fechar a porta e falar, estamos em recessão total, aqui não, ela continua, tem que ter a manutenção dos serviços básicos, não só os serviços básicos, do que ela precisa para funcionar. Então, olha lá, material de consumo, tá? Material de consumo, discos rígidos, só de hoje, tá? Medicamentos injetáveis, sistema de registro, SRT para comprar pão, olha lá, compras de pão, tá? Material médico hospitalar, segurança patrimonial, patrimonial desarmada, água mineral, tá? Água mineral, alimentos, que alimentos, você encontra dito, certificado digital, tá? Empresas especializadas em certificado digital, então, tudo 15 aqui, ainda tem 165, então, esse aqui é o primeiro ponto aqui, tá? Olha lá, 175 páginas. Qual que é o segundo lugar que você vai procurar? Então, eu vou voltar aqui, ó, para o site oficial, vamos voltar aqui, aí, o segundo lugar que você vai procurar, tá? É uma das formas de você encontrar, tem outras também, é uma forma que eu acho mais fácil, a gente vem aqui, em gestor público, a gente vem em consultas, tá? Compras governamentais e licitações, tá? Então, aqui, ó, a gente vai em aviso de licitações, e aqui a gente faz uma busca, então, você tem aqui, ó, se você, de repente, já está participando da licitação, já tem o número de edital, né, conseguiu edital, alguém te mandou edital, você pode colocar o número da licitação aqui, se você não tem, se faz a sua pesquisa por objeto, o que você quer vender, faz a pesquisa, tá? Você pode pesquisar por unidade da federação, município, aqui, se você tem o código, o ASG, seria o código administrativo, então, a prefeitura tem um código, tá? Então, uma busca um pouquinho mais avançada, por material, por serviço, então, é simples, vai colocar aqui, vai pesquisar, vai colocar em OK, e você tem acesso aos editais, tá? Você vai ter acesso aos editais, vai poder baixar o edital, vai poder ver o edital, ver quanto o ano vai pagar por aquilo lá, se tiver o número estimado, no número de edital, quais são as regras para julgar aquilo lá, e uma outra forma, tá? Ainda no Compras Governamentais, pessoal, eu vou abrir aqui, ó, aqui, eu tô logada, tô logada já, tá vendo? Com, eu acabei de mostrar para vocês na tela anterior, se você não tem cadastro ainda no Compras Governamentais, agora, se você já tem o cadastro no Compras Governamentais, já se cadastrou, o que eu preciso, Flávio, para me cadastrar no Compras Governamentais? Tem que pagar alguma coisa? Não, totalmente gratuito, mas, para entrar no Compras Governamentais, tá? Deixa eu voltar aqui só para você ver. Deixa eu voltar aqui. Você tem, obrigatoriamente, que ser cadastrado no CICAF, tá? Se você não sabe como se cadastrar no CICAF, a gente tem um e-book, um e-book muito interessante que eu te mostro passo a passo, como é que você faz o seu cadastramento totalmente gratuito lá no CICAF, tá? E aí, a gente vem aqui, ó, Compras Governamentais, tá vendo? Aqui é quando você já tem o seu cadastro, quando você ainda não tem o seu cadastro, vem aqui em Fornecedor, Cadastro, e aqui você vai usar para se cadastrar primeiro no CICAF, baixa o e-book, vê o passo a passo como se cadastrar no CICAF, tá? Vou deixar aqui embaixo do vídeo. Aqui é para você acessar o CICAF, que é o registro cadastral, então, é um pré-cadastro para você conseguir entrar no Compras Governamentais. E aí, aqui você vai se cadastrar no Compras Governamentais, no Compras Net. Se você não viu, ainda tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, também ensinando como você se cadastra no Compras Governamentais, tá? E por último, o acesso ao Compras Governamentais. Depois que você já fez o seu login, sua senha de acesso, você vai entrar aqui, vai logar, eu já loguei, vou deixar essa página aqui só para não confundir, eu já loguei, tá? Tá aqui, eu estou logada. Quando eu logo com o meu login e senha de acesso, aparece essa aba aqui, serviços do fornecedor, serviços de download digital. E aí, eu tenho também, faço a minha pesquisa, eu já faço o download aqui do digital, super fácil, super simples. Outra dica importantíssima, professora, eu quero receber os avisos dos editais do meu interesse, ou do número de engenharia, ou do número de tal. Aqui, gente, avisos de licitações por e-mail, linha de fornecimento. Isso aqui é só para quem já está cadastrado, tá? Você vai colocar, ó, animais vivos, você vende animal vivo, você vende corda, você vende o quê? Você vende máquina, você vende medicamento, substância, utensílios de escritório, tá? Você vai colocar o quê que você vende aqui, e aí você vai clicando aqui, ó, no quê que você quer receber. Ah, eu vendo isso aqui também, eu também vende isso aqui, também vende isso aqui, também vende isso aqui, salvar, pronto. Sempre como uma licitação desses segmentos aqui forem colocadas no compras governamentais, a prefeitura aqui da minha cidade colocou no compras governamentais um edital que ela vai fazer um pregamento para comprar componentes de veículo. Ó, como eu estou cadastrada nessa linha, se eu forneço essa linha, eu vou receber lá para vender. Eu, por exemplo, recebo todos os treinamentos, tá? Porque eu estou cadastrada na linha de treinamento. Eu recebo lá todos os treinamentos que entram no compras governamentais, chega lá na minha caixa de e-mail, totalmente grátis, todo dia. Qual que é a próxima dica? Presta atenção, isso que é muito importante. deixa eu voltar aqui para o site oficial de compras governamentais. E eu vou te dar uma dica que é essa daqui, um aplicativo que você vai baixar aí no celular também totalmente de graça, disponível tanto para quem tem Android aqui, Google Play, quanto para quem tem iPhone, tá? Da Apple Store aqui, tá? Então, você consegue baixar totalmente gratuito. Deixa eu te mostrar aqui no meu celular, tá? Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui o aplicativo só para você ver como que funciona. Então, vamos lá, ó. Esse aplicativo aqui, ó, tá? Compras net, mobile, e olha que interessante, olha que legal. Então, aqui eu recebo também as licitações, os informativos, as mensagens, é bem bacana mesmo, mais um item, mais um recurso que você tem gratuito para receber essas notificações, esses avisos de licitação, perfeito? Agora, vamos para o próximo, tá? O próximo aqui, já viu, com o próximo documentário de trás. O próximo site que eu quero te falar é esse aqui, ó. É o Banco do Brasil, licitações E. Por quê? Entre no site aqui, licitações E.com.br, aqui, são realizados todos os pregões eletrônicos, os dois sistemas mais utilizados do Brasil, tá? Compras governamentais e licitações do Banco do Brasil. Então, entra nesse site aqui, vai em pesquisa avançada, e aí você vai pesquisar também as oportunidades, os editais, aqui, pesquisa por edital, pesquisa por situação, você vai poder pesquisar por objeto, tá? Um pouquinho lento aqui, mas olha lá, modalidade, comprador, ou de mercadoria, eu quero vender, vou vender xícara, vou vender caneta, vou vender álcool gel, vou vender luminárias, ah, não, vou prestar serviço, serviço de treinamento, serviço de manutenção, serviço pregial, serviço de manutenção elevador, manutenção produtiva, positiva, serviço de limpeza, serviço de vigilância, você vai clicar aqui, vai escrever aqui, pesquisar, clica em pesquisar, e vai te abrir todos os editais para fazer sua busca, aqui também, totalmente gratuito para fazer a pesquisa, mas quando você for entrar em licitações do ponto do Brasil, daí você precisa fazer o pagamento de uma taxa, uma taxa não é nada demais, tá? Para usar, porque esse sistema é um sistema pago, é um sistema do ponto do Brasil e ele é pago, tá? Não é nada demais, são valores bem razoáveis, é que depende de quantos meses que você vai fechar, você vai fechar por três meses, por seis, por um ano, e aí tem uns pontos, você vai fechar por um ano já é um valor bem menor, e aí você vai conseguir participar das licitações que acontecem aqui no Banco do Brasil, que também são muitas, muitas licitações, tá pessoal? E qual que é a próxima dica que eu vou te dar? Além desses sites que eu te mostrei, tudo, é muito importante que você também pesquise as licitações aí da sua cidade, então vai na tua prefeitura, vai na Câmara, tá? Vai nos órgãos aí, órgãos públicos, entidades públicas, se não quiser, entra no site, entra no site geralmente, tá? Geralmente, exceto situações assim, de municípios que não tem internet, que a internet é muito ruim, é descada, mas, a grande maioria coloca os editais no site, então, entra no site da sua prefeitura, vai ter uma aba lá, licitação, edital, dá uma olhadinha, baixa aquele edital, dá uma olhada na oportunidade, o que que a sua prefeitura compra, né? O que ela tá comprando, e além disso, tá pessoal, qual que é a dica que eu tenho que dar aqui pra você? Vamos lá. Então, você ainda, de repente, você quer abrir uma empresa, tá? Você tem várias possibilidades de participar de uma licitação, se você ainda não tá nesse mercado, tá? A primeira delas, a mais fácil mesmo, é você buscar a sua recolocação no mercado, como analista de licitações. Por que eu tô te falando isso? Porque, esse é um mercado amplo, inclusive, a Viane Consultores, ela capacita analistas em licitações, júnior, sênior, profissionais, gerentes de licitações, que é uma escala que você vai subindo, tá? A gente tem a maior comunidade do Brasil, que é a comunidade clave-aviana, lá dentro do nosso curso completo de licitações, emprego na prática 5 em 1, onde é uma formação completa de um ano, né? Que a ONU não tem acesso pra ir cada vez escalando mais os seus conhecimentos, pode começar do zero até chegar no nível avançado, em vingas governamentais. Então, a gente, ó, só pra você ter uma ideia, todas as revendas Dell, todo mundo do Brasil que vende Dell, tá? Quer vender Dell? Tem que ter passado aqui comigo. Então, desde 2011, havia a certificadora oficial de todas as revendas Dell que existem no Brasil. toda empresa que vai vender Dell tem que passar pela venda, tem que passar por essa capacitação, já passou por essa capacitação, já é analista totalmente profissional, já é gerente, tá? De licitações, mas passou por essa capacitação obrigatória, desde 2011, a gente forma a venda certificadora oficial de todos, tem que passar comigo, tá? Tem que passar comigo, passa comigo, faz a capacitação, faz uma avaliação, e vira analista aí de licitações profissional. Então, esse é um mercado carente, é, porque muitas empresas, buscam esse profissional já preparado para participar de licitações, não encontram pessoas qualificadas, não encontram, tá? Muitas vezes até advogados, contadores, mandam currículo, mas eles não têm conhecimento de licitação, não adianta você ser advogado e não ter conhecimento de licitação. Para ser analista de licitações, na verdade, você precisa de uma capacitação específica, tá? Uma capacitação de um médico que te capacite por completo, para você aprender, não somente a sua rota, tá? A sua rota é saber fazer seus documentos, suas propostas, saber fazer indignações, saber fazer recursos administrativos, saber fazer denúncias, saber fazer representações, isso aqui, ó, é o mínimo, isso aqui é o mínimo, né? Quem não sabe fazer isso aqui, ó, não pode participar de licitação, porque você pode ter problema, não é lugar para amador, tá? Você pode até, além de perder a licitação, não é só isso não, até receber uma penalidade, até receber uma penalidade, de repente do erro que você comete lá, você é inabilitado, por exemplo, num pregão, você vai sofrer, a empresa vai sofrer um processo de administrativa, aí você já vai queimar seu filme, logo de cara, você já queima o seu cartucho, queima o seu filme, e aí ninguém mais vai te pegar, então tem que preparar, não é um lugar para amador, mas é algo totalmente acessível a qualquer pessoa que tenha comprometimento, né? Arregaça as mangas, põe a mão na massa, passa pelo método, se prepara, tá? Aprendendo a sua rota e também a rota do órgão comprador. Por que eu estou falando isso? Não adianta nada, nada você saber fazer só a sua parte aqui, você vai ter resultado, é o mínimo, mas aqui você não vai ter resultado, só que a gente colocou resultado. Por quê? Porque grande parte das licitações que as empresas perdem, não é necessariamente por erro delas, não, é por um erro que estava no edital, um ponto cego que estava no edital, um erro do julgador, do órgão público lá, um ponto cego no momento de julgar a licitação, um erro no documento do seu concorrente, um ponto cego do documento do seu concorrente que você não viu, e aí você perde a licitação, não por erro seu, mas por erro dos outros. E aí, em parte, a culpa não é sua, mas ela passa a ser sua porque você não soube identificar, esse ponto cego, tá? E não é difícil, você só tem que ter comprometimento, ter acesso e passar pela rota do comprador, saber exatamente o que o órgão público pode fazer, o que ele não pode fazer, porque quando ele errar, você vai saber onde foi que ele errou, você vai saber agir, tá? Bom, professora, eu não quero ser analista em licitações, não estou buscando recolocação no mercado, na verdade, eu quero abrir um negócio com a minha família, ou, eu estou com um amigo meu aqui, um amigo meu já tem uma empresa aberta, ele vende parafuso, vende peça, vende qualquer coisa, e com ele a gente vai começar a participar de licitação, que ele ainda não participa, enfim, quer abrir uma empresa, ou às vezes você até já tem uma empresa aberta e ainda não participa de licitações, você está perdendo, então vamos lá, você quer abrir uma empresa, olha as oportunidades que bacana, você pode ser um MEI, abrir um ímpar empreendedor individual, eu tenho um outro vídeo aqui, no canal do YouTube, dá uma olhadinha lá, onde eu explico mais ou menos o MEI, como é que faz, indico os sites onde você procurar para abrir o seu MEI, dá uma olhadinha lá, até 81 mil reais por ano, agora quero ganhar um pouco mais, quero escalar um pouco mais, você pode ser uma micro empresa, até 360 mil reais por ano, você vai ganhar, você vai ser uma micro empresa, ah não, agora eu quero ser uma empresa de pequeno porte, porque eu vou aumentar, quero crescer, vou ganhar muito mais, até 4 milhões e 800 mil reais, eu vou ser uma empresa de pequeno porte, então para quem está começando, isso daqui é fenomenal, porque esses três aqui, eles têm uma série de benefícios, quando participam de licitações, tem licitações exclusivas só para eles, só eles que participam, quer dizer, os beneficiados, ela é que eu vou entrar no número 1, 2, 3, só eles que vão participar, tem benefícios de empate, desempate ficto, regularidade fiscal, tarde de trabalho, isso não, não vou falar disso agora, tem outros vídeos lá no nosso canal, que a gente explica direitinho isso daí, e é uma série de benefícios, além de tudo, se você for optante de simples nacional, um regime de tributação, você paga muito menos impostos, e aí você consegue chegar também num valor, num lucro melhor, para poder competir, quando você for participar da licitação, uma outra dica também, quando você vai abrir um negócio, é você procurar fornecedores confiáveis e bons, que quando a gente vai fazer um fornecimento, por exemplo, você não é um fabricante, se você for fabricante, é excelente, mas se você não for, você tem que ter um parceiro mesmo, que você confie, que vai te entregar no prazo, que consiga bons preços para você, é uma parceria, os dois vão entrar junto, você ganha, ele ganha também, quanto mais ele está para você ganhar, esse parceiro também vai crescer com você, então procurar bons fornecedores, desenvolver parcerias aí no nicho, no ramo que você vai entrar, isso aqui também é muito, muito, muito importante mesmo, e o mais importante de tudo, se especializar antes de pisar na licitação, porque aqui não é lugar para a amador, você entrar em uma licitação sem se especializar, primeiro você vai perder seu tempo, vai perder seu dinheiro, vai perder a licitação, vai se desmotivar, vai ficar frustrado, não vai mais participar, e aí pronto, você perdeu a oportunidade da sua vida, agora, se você se preparar, aí você vai aprender, você vai aprender passo a passo, montar seus documentos, montar suas propostas, identificar os erros do edital, identificar erros do julgador, identificar erros nos documentos dos seus concorrentes, saber o que o pregoeiro tem que fazer, tá? Ô pregoeiro, o senhor tem que fazer a consulta no cadastro de penalidade, quero ver se esses licitantes aqui, não estão penalizados, e ó, quero que eles saiam da licitação, se eles tiveram uma penalidade aí, pode pesquisar, exigir os seus direitos, para tirar concorrentes ruins, maus fornecedores que estão lá, e na verdade eles têm que sair, então tudo isso, vai aumentar, absurdamente, as chances de você ganhar, essa licitação, seja você analista de licitações, já está empregado, está procurando de colocação no mercado, vai participar de licitações de uma empresa que você conseguiu esse emprego, que você entrou, você tem que ter essa capacitação, senão você não vai entrar, tá? Seja você o dono da empresa, seja você o funcionário da empresa, seja você um autônomo, que na verdade não tem vínculo com a empresa, mas você tem uma carta de clientes, você pode participar de licitações, representando várias empresas, é o que a gente chama de consultoria, ou assessoria em licitações, que a gente tem um conhecimento também maior, tá? Então, essas são as dicas, espero aí que vocês tenham gostado, e não esqueça, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa seu like aqui nesse vídeo, se você gostou, e te espero aí no próximo vídeo. Um forte abraço para você!